Bom, meus amores, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre brocas e o uso incorreto dessas brocas, né? Todo mundo sabe que pra Cineo Design nós utilizamos algumas brocas, tanto na área da cutícula quanto no acabamento, que são brocas assim, ou diamantadas ou de tungstênio. Geralmente as brocas utilizadas na preparação da unha são brocas diamantadas, né? E quando nós vamos fazer um curso ou vamos começar a trabalhar com Cineo Design, nós precisamos entender um pouquinho dessas brocas e como trabalhar com essas brocas, porque o uso indevido delas, o uso incorreto, pode causar lesões nas unhas, né? Então aqui é uma broquinha que todo mundo conhece, uma broquinha que a gente conhece como 718, que é uma broca que se utiliza muito aqui na área da cutícula, né? Pra fazer esse contorno da área da cutícula. E tem um ângulo correto pra se trabalhar com ela. Quando nós vamos fazer uma preparação, vou fazer um desenho aqui pra vocês entenderem bem. Quando nós vamos fazer a preparação da nossa unha, da lâmina unguial, nós trabalhamos com essa broquinha aqui, bem aqui na área da cutícula, né? Bem nesse pontinho aqui, ó. E aí o que acontece? A gente vem com ela fazendo a preparação, a limpeza de cutícula, e muitas meninas não sabem a angulação correta pra essa broca, né? A gente precisa remover o brilho dessa unha e tirar toda a pele que tá encostadinha aqui. E às vezes acaba inclinando, às vezes elas vêm com uma broquinha assim, né? E acaba perfurando a área aqui da cutícula. Quando nós vamos trabalhar, gente, com essa broca, a gente precisa ter uma inclinação correta. Seria mais ou menos a inclinação que nós utilizamos a caneta, né? Que nós escrevemos. Que não seria nem tão em pé, não seria dessa forma em pé. E também não seria tão deitada. Eu preciso trabalhar com essa broquinha mais ou menos no ângulo de 30 graus. 25 a 30 graus. Que seria um ângulo que eu iria conseguir limpar essa lâmina, né? Mais ou menos isso daqui, ó. Eu iria vir aqui e limpar tanto a área da cutícula quanto a unha. Se eu trabalhasse com ela no ângulo de 0 graus, que seria deitado... Ó, vamos por aqui. Todo mundo sabe que um círculo tem 360 graus. Então, nós vamos começar o ponto referência aqui, tá? Então, aqui seria meu 0 grau. 0 graus aqui seria 90 graus. Então, nós vamos estar trabalhando daqui até aqui, de 0 a 90. Digamos que 30 graus estaria mais ou menos aqui. 45 seria a metade, né? E assim por diante. Então, ó, observem. 30 graus estaria mais ou menos aqui, ó. Né? Então, eu iria trabalhar nesse ângulo, ó. 0 graus, minha broquinha deitada. 30 graus eu estaria nessa angulação. Que é exatamente a angulação que nós vamos utilizar aqui. Pra fazer essa limpeza. Se eu inclinar no ângulo de 45, 50 graus mais ou menos. Que seria isso daqui. Que eu iria atingir apenas a lâmina bem na área da cutícula, né? Podendo causar ali uma lesão. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dessa lesão. Né? Então, a gente precisa entender dessa angulação e saber a angulação correta. Tá bom, Vão. Eu já entendi que eu preciso trabalhar a 30 graus. E se eu não trabalhar? Isso é mais ou menos, tá, gente? 25, 30. Depende muito da unha da cliente. Da lâmina da cliente. Porque nós temos lâminas. Que são extremamente retas. Então, às vezes eu preciso deitar um pouquinho mais. Eu tenho lâminas que tem um arco mais acentuado. Que seria mais assim. E eu iria precisar inclinar um pouquinho mais. O que que acontece, Vã? Se eu não trabalhar na angulação correta dessa broca. Né? Se eu vier trabalhando de uma forma... Sem saber o que eu tô fazendo. Sem entender o que eu tô fazendo. O que que pode acontecer? Eu vou mostrar aqui pra vocês, gente. Uma unha. Não foi esse caso, tá? Não foi o caso de uma broca. Mas é basicamente isso que acontece. Essa unha aqui, ela veio pra mim lesionada. A cliente, ela mexeu na área da cutícula. E deu uma cuticulite. Deu uma inflamação na área da cutícula. Mas, se eu não souber trabalhar com a broca. É basicamente isso que vai acontecer, tá? Vou pegar aqui pra que vocês entendam. Ó. Aqui, eu tenho uma unha. Que teve uma lesão. Né? Então, se eu trabalhasse com a minha broca. Vamos supor que essa unha tivesse sido lesionada por isso, né? Por broca. Como que seria isso? Como que essa unha iria ficar? Ela iria ficar, gente, basicamente assim, ó. Tá? Quando é uma lesão. Quando nós agredimos uma unha. É... De forma que não pegue a matriz. O que que é a matriz, Vala? A matriz é aquilo que fica... Alojado aqui atrás. Tá? Aqui dentro. É onde é praticamente criado a nossa unha. De onde a nossa unha vem. Então, quando eu trabalho de uma forma incorreta. Vamos supor que eu coloque a minha broca no motor. Eu vou simular aqui pra vocês entenderem. Eu venho aqui, coloco a minha broca no motor. Aqui seria um ângulo de 30 graus. Vira a mãozinha assim. Vira pra cá. Tá? Então, ó. Zero graus seria a minha broquinha deitada. 30 graus seria mais ou menos essa angulação. Que é o que eu iria trabalhar nela. Então, eu não vou trabalhar assim. Eu vou inclinar. Quando eu utilizo, vamos supor, uma broca muito fina. Né? Eu tô começando agora e não sei qual broca utilizar. E acabo utilizando uma broca muito fina. E inclinando, chegando a perfurar aqui. Né? A lesionar. Essa unha, ela vai crescer basicamente assim, ó. Tá? Com essa lesão aqui na área da cutícula. Com esse machucado na lâmina. Podendo ainda, gente, além de lesionar isso daqui. Se for só isso, ainda beleza. Tudo bem. Porque essa unha foi um machucado superficial. Ela pegou somente aqui em cima. Né? E ela vai vir boa. O problema é quando nós chegamos lá dentro em contato com a matriz. Quando nós entramos em contato com a matriz por um mau uso de broca, ou de alicate, ou de espátula, e nós lesionamos a matriz dessa unha, aí sim tá o problema. Tá? Porque aí o que vai acontecer? Essa unha nunca mais vai ser a mesma. Vai ser uma unha que vai crescer com aquele rach... Sabe aquela linha que vem assim, de fora a fora? Ela vem com um machucado de fora a fora. Então, ela vem desde aqui de cima, né? Porque lesionou lá dentro na matriz. E aí ela vem com essa trinca, digamos assim, de cima até embaixo. É uma unha que nunca mais vai ser recuperada. Né? Essa cliente vai levar esse trauma pro resto da vida. Então, eu entender tudo que eu estou fazendo é muito importante. Saber o que... Como evitar esse tipo de problema é muito importante, tá? Então, nós já entendemos aqui qual é a angulação. Vocês já viram aqui o que é causado, né? Por essa... Por esse mau uso da broca. E por esse desenho aqui, eu acho que deu pra vocês entenderem um pouquinho, né? Dos graus que nós trabalhamos. Muitas vezes, a gente trabalha num ângulo de 45 graus pra fazer um acabamento de área de cutícula. De 45 graus. De área de cutícula. Depois que eu faço a minha construção. Então, depois que eu construir essa unha, por que que eu vou trabalhar num ângulo de 45 graus? Porque aí eu preciso evitar que a minha broca pegue no ápice da unha. Que seria o ponto mais alto dela, né? Então, eu vou construir aqui a unha. Quando eu trabalho na unha natural, eu trabalho mais ou menos num ângulo de 30 graus. Pra não lesionar a lâmina, não lesionar a cutícula. Quando eu faço uma unha e vou dar o acabamento de área de cutícula. Observem que essa broca aqui já ficou um pouquinho melhor, ó. No ângulo dela, tá vendo? Então, nós vamos trabalhar aqui num ângulo de 45 graus. Pra ter o quê? Um nivelamento de cutícula e alongamento. Então, é como se o nosso alongamento estivesse saindo de dentro dessa lâmina, né? De dentro dessa cutícula. Aí sim, nós trabalhamos num ângulo de 45 graus. Então, quando a gente tem isso mais claro na nossa cabeça, a gente evita alguns acidentes. Tá bom? Eu vou tirar ali o restante da unha dela pra que vocês vejam. E vou simular uma preparação pra que vocês entendam a angulação correta. E pra vocês não cometerem esse erro em mesa, né? Além de provocar tudo isso, gente. Essa cutículite, né? Que essa inflamação, ela é causada tanto por brocas. Às vezes pelo mau uso de alicate. Às vezes pelo mau uso de uma espátula. É uma contaminação na pele. É uma contaminação que houve aqui, né? Depois que teve uma ferida. Depois que a gente machucou. Essa contaminação é muito perigosa. Às vezes pode ser alguma coisa que não vá tão fundo, né? Que não seja... Que sare rápido. Nesse caso aqui, ela teve uma cutículite. Inflamou. Teve pus nas laterais. Tanto nesse dedo como nesse. E aí acabou vazando, né? E sarou sozinho. Mas tem casos que a cliente precisa tomar antibiótico. Já teve casos, gente, de dar uma inflamação. A ponto de ter que ir pra um hospital. Então, a gente entender tudo isso é muito importante. Saber tudo isso é muito importante. Porque a gente não tá lidando apenas com... Como que eu vou explicar pra vocês? Nós não estamos lidando apenas com beleza. Com embelezamento. Nós estamos trabalhando também com a saúde da nossa cliente. Então, levem isso a sério. Estudem. Pra que isso não venha a acontecer com vocês. É muito perigoso, tá? Pode acontecer de uma cliente ter esse tipo de lesão. Ter esse tipo de infecção. E buscar os direitos dela. E não tá errado. Porque eu acho que a gente tem os nossos direitos. E nós precisamos ir atrás deles. Só que vocês precisam se capacitar pra entender tudo isso a fundo. E não deixar chegar a esse ponto. Tá bom? Então, vamos lá? Eu vou fazer uma simulaçãozinha aqui pra vocês. Pra que vocês entendam qual é a angulação de preparação dessa lâmina. Deixa eu puxar aqui. Vamos lá. Dá pra mim. Ó. Quando eu trabalho no ângulo de 45 graus. Eu estou mais ou menos nessa posição aqui, ó. Vira aqui a mão. Eu vou tá mais ou menos assim, ó. Ó. Zero graus. Quando eu vou fazer preparação da lâmina. 35 graus. Então, eu vou vir aqui, seguindo aqui, ó. A direção da cutícula. E quando eu vou fazer acabamento de alongamento. Aí sim, eu trabalho com um pouquinho mais de inclinação. Observem que a minha broca, ela já vai ficar um pouquinho mais em pé. Dando acabamento apenas na área da cutícula. Que seria uma inclinação de 45 graus. Tá? Então, nesse caso aqui. Preparação da lâmina. 35, 30 graus, ó. Rotação do motor baixa. Rotação do motor bem baixinha. Sempre que eu for levantar essa área aqui. Limpar essa área da cutícula. Eu vou primeiro afastar. Então, eu vou utilizar. Vou contar com a ajuda de uma espátula. Tá? Por quê, Vã? Então, eu não posso ir direto com a minha broca. Muitas profissionais vão direto com a broca. Quando nós vamos direto com a broca. E é uma cutícula extremamente colada. Nós temos o hábito de forçar essa broca. Então, se a cutícula tá colada. Automaticamente, eu vou vir aqui. E vou apertar a minha broca. Quando eu aperto essa broca. Eu lesiono a lâmina. Eu acabo removendo várias camadas de queratina dessa unha. Bem nesse ponto. É onde aquela unha começa a cada manutenção vir com um degrauzinho. Sabe quando vem com aquela manchinha? Uma manchinha vermelha aqui em uma manutenção. Depois outra manchinha vermelha aqui. Depois outra manchinha vermelha aqui. Isso é o que acontece quando nós não fazemos o uso da espátula antes de utilizar a broca. Então, sempre, sempre antes de utilizar a broca, nós vamos tomar esse cuidado de vir com a espátula. Eu vou primeiro aqui dar uma higienizada nessa unha pra me ver como ela tá. Ó, limpei. Vou pegar aqui a minha espátula e vou subir essa cutícula. Eu vou levantar a primeira cutícula. Levantei, ó. Já tá bem soltinha. Agora sim, eu vou vir com a minha broca. O que que a minha broca vai limpar aqui? Ela vai limpar, gente, essas peles aqui, ó. Que estão coladas, ó. Tá vendo que mesmo eu subindo essa cutícula, ó, subir cutícula, eu tenho essa pele aqui colada, tá? Isso daqui é o restinho do pterígio. O pterígio tem a função de colar a minha cutícula na lâmina. Então, é ele que veda, tá? É ele que deixa ela colada na lâmina. Quando nós levantamos a cutícula, acontece do pterígio ficar colado na unha. E aí, é isso que eu preciso vir com a minha broca limpando, ó. Então, eu subi, tá bem soltinho. Eu vou vir agora com a minha broca começando a limpar esses restinhos aqui, ó, de queratina, tá? Esses restinhos de pele que fica colado na lâmina. Qual é a importância disso, Vã? Por que que eu preciso fazer essa limpeza? Por que que eu preciso vir com a broca? Eu não posso ir somente com a lixa? Quando nós pegamos uma lixa banana, né, ou até mesmo uma lixa mais fina, e nós passamos, dificilmente a lixa alcança essa área e remove toda essa pele aqui, ó. Então, eu preciso sim utilizar motor e broca nessa área. Na intenção de realmente tirar todas essas peles, pra quando eu vier com o meu produto, com o meu gel, não tenha tecido aqui em cima, não tenha queratina aqui em cima, não tenha contaminação aqui em cima. Se tivesse, se eu não fizesse a sepsia corretamente, se eu não fizesse a limpeza corretamente, o que que vai acontecer, Vã? Meu gel vai descolar, tá? Ele vai ter uma infiltração bem na área da cutícula. Então, eu falo que é como se a gente estivesse limpando o terreno. Sabe quando nós vamos construir? Antes da gente começar a construção de uma casa, a gente não precisa ir lá e limpar o terreno, nivelar o terreno. Uma unha, a mesma coisa. A gente vai olhar pra essa unha como o terreno da nossa construção, tá bom? Então, antes de eu colocar a minha construção aqui em cima, eu preciso limpar e nivelar o terreno, certo? Então, eu limpei aqui e eu vou começar a remover essa pele, ó. Observem. Rotação do motor bem baixinha, não tá muito forte. Eu vou começar a remover essa pele, ó. Eu estou com o meu motor no ângulo de 30 graus, eu não estou inclinando ele, tá? Ó, ângulo de 30 graus. Limpa no primeiro área da cutícula. Vou virar aqui pro outro lado. Vou limpar. Observem como que as peles que estão coladas aqui começam a sair, elas vão pulando, né? Elas vão, elas soltam completamente, elas vão pulando. Vou pegar aqui um pompomzinho, ó, e vou começar a limpar pra mim ver se realmente tá saindo tudo. Se o meu terreno tá ficando limpo, observem que aqui, ó, ainda tem o quê? Piterígio colado. Então, eu preciso ir observando, né, olhando pra ver se tá tudo bem limpinho. Vou pegar meu motor de novo. Se precisar inclinar a mão, inclina a mão. E vem pegando, ó, primeiro a área da cutícula. Vou puxar. Vou entrar, ó, pra poder limpar lá dentro. E agora eu vou tirar o brilho dessa unha. Então, eu vou vir aqui. Observem como que a lâmina já tá ficando bem limpinha, ó. Tá? Ela tá ficando sem absolutamente nada de pele encostada aqui nela. Inclinar. E agora... E agora... Quando eu tiver fazendo esse procedimento, lembra do terreno, que precisa tá extremamente limpo. Vai observando. Agora eu vou limpar todo o brilho dessa unha. Observem que aqui já não tem mais brilho. Aqui ainda tem brilho. Então, eu venho com a minha broca deitada, tá? Eu não vou inclinar, porque agora eu quero pegar lâmina. Lâmina. Ó. Vou virar. Meu terreno, ele precisa tá limpo e nivelado. Alguns desníveis nós conseguimos tirar com a broca. Outros nós precisamos aplicar gel pra poder tampar. Então, se for algum lugar que tá um pouquinho fundo, que tá lesionado, eu preciso ir lá e fazer uma reconstrução com gel. Eu preciso tampar aquele desnível com gel. Então, aqui nós já limpamos toda a lâmina, né? Nós tiramos todos os resíduos que tinha aqui. Observaram que a minha inclinação jamais foi de 45 nessa unha. Então, nunca trabalhei com ela assim. Sempre deitadinha, limpando toda a lâmina. Nunca encaixar ela lá dentro e inclinar. Outra observação. Brocas. Sempre que for utilizar brocas pra isso, gente, utilizem brocas de ponta redonda, tá? Então, evitem de utilizar brocas extremamente finas nessa área, na área de limpeza. Por exemplo, deixa eu pegar uma aqui pra que vocês entendam. Isso daqui, ó, são brocas finas. Então, jamais eu vou utilizar broquinhas finas pra fazer esse trabalho, tá? Porque se eu encaixar aqui, olha lá, ela chega, ó, ela pode até perfurar essa lâmina. Então, essas brocas não são utilizadas pra isso, certo? Depois de ter aí tirado toda a pele, de ter limpado tudinho, nós vamos observar mais um pouquinho essa unha pra que vocês entendam. Vou borrifar aqui o prep, né, pra higienizar. E agora vocês vão ver aqui comigo como que essa lâmina fica extremamente limpa, sem pele colada em nenhum pedacinho da lâmina. E ela não fica vermelha, tá? Então, por isso que é importante a gente entender, né, a gente saber o que nós estamos fazendo. Pra gente evitar esse tipo de problema e não ocasionar, gente, isso daqui, ó. Não chegar a danificar. Outra observação, tá vendo aqui? Pode ter sido o peso, né, na hora de fazer... Quando a gente vê uma unha, assim, com essa área da cutícula branca, esbranquiçada. Pode ter sido, sim, a utilização incorreta da broca, tá? Esse caso aqui, gente, como eu falei pra vocês, não foi. Foi minha modelo que mexeu, que inflamou esse dedo. Mas eu quis aproveitar pra me mostrar. Porque isso daqui também acontece com o uso incorreto de brocas, tá bom? Então, fica a dica aí pra vocês. Eu deixei aqui uma preparação da forma correta, pra que vocês não errem na hora de fazer essa preparação da unha. E pra que vocês consigam entregar aí pra seus clientes um trabalho de qualidade, tá bom?